Projeto RS Biodiversidade vai melhorar condições para a produção sustentável no meio rural. Secretaria Estadual do Meio Ambiente assina a portaria que reconhece a necessidade de combater espécies exóticas. Estado vai criar unidades de diagnóstico de câncer de mama. Projeto Federal quer reduzir o número de cesarianas nos hospitais gaúchos. O mapeamento das espécies exóticas da fauna e da flora no Rio Grande do Sul pode viabilizar um plano de ação para evitar que elas se propaguem. Governo e profissionais que estudam a biologia e o meio ambiente unem resforços projetando benefícios para os produtores rurais do Estado. Para estimular a produção sustentável no meio rural e promover a preservação da biodiversidade sem riscos à agricultura familiar, foi divulgada nesta quinta-feira a lista das 116 espécies exóticas invasoras no Rio Grande do Sul. O mapeamento foi realizado pela equipe do projeto RS Biodiversidade, desenvolvido pelo governo do Estado com o apoio do Banco Mundial. Esse trabalho começou com as informações que já estavam disponíveis na base de dados nacional de espécies exóticas invasoras, que é mantida pelo Instituto Horus. E foi feita uma reunião e pedido a colaboração de técnicos em todo o Estado do Rio Grande do Sul, de universidades, instituições de pesquisa, pessoas que trabalham com biologia em campo, para a consolidação dessas informações. Das 116 espécies, 114 já ingressaram no Estado. Elas foram identificadas em quatro áreas prioritárias do Rio Grande do Sul, Quarta Colônia, Campos da Campanha, Escudo Sul Rio Grandense e Litoral Médio. Elas ameaçam ecossistemas, ambientes e outros tipos da fauna e flora. Por isso, o trabalho é importante para preservar as atividades dos agricultores. A necessidade da gente fazer um diagnóstico, identificá-la, saber quais as que já estão no Rio Grande do Sul e propor a partir daí medidas de controle dessas espécies para que a gente garanta a integridade dos nossos ecossistemas naturais e toda a sua biodiversidade nativa associada. A engenheira florestal Silvia Ziller explica o que fazer para evitar que as espécies invasoras se reproduzam e causem ainda mais prejuízos. Existem várias medidas que podem ser realizadas de prevenção, desde a inspeção de malas e bagagens de quem chega de viagem, até os maiores cuidados sanitários nas fronteiras secas do Estado, no caso com Uruguai, Argentina e mesmo com Santa Catarina, que podem entrar espécies também por terra, e que as pessoas às vezes carregam voluntariamente, mas muitas vezes também involuntariamente. Às vezes vem semente em pneu de carro ou barro na sola do sapato e a pessoa trazendo semente e não está percebendo. Existem outros, como por exemplo o javali, que é uma espécie exótica invasora que hoje ocupa praticamente todo o território gaúcho, que é possível a gente adotar planos de controle, que na verdade são um conjunto de ações que vão auxiliar nesse controle, que vão desde a caça até o controle da dispersão propriamente dito, que sai a partir dos criatórios desses animais. Hoje é o último dia de inscrição para quem vai cursar o ano letivo de 2014 nas escolas estaduais. A solicitação de vaga deve ser feita pela internet no endereço eletrônico da Secretaria Estadual de Educação. Há vagas do ensino fundamental até cursos técnicos. A relação completa está no link matrícula na escola pública. Para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deve completar seis anos até 31 de março. As matrículas devem ser feitas entre 2 e 10 de janeiro do ano que vem. O Hospital Femina de Porto Alegre é uma das instituições brasileiras que vai abrigar o Projeto Cegonha, uma iniciativa que pretende incentivar o parto normal humanizado e tirar o país do topo de um ranking indesejado, o de campeão mundial em número de cesarianas. Dara teve um parto normal, como era de sua preferência, por causa dos benefícios do procedimento. Se bem que doeu um pouco. Foi doloroso nas contrações, foi bem forte. Falei morrer gritando, foi só ficar quente, mas depois foi bem rápido. Foi um alívio quando estava saindo. Mais rápido e é bem melhor, porque vai para casa mais rápido. Considerando a natureza feminina e a forma de chegada do bebê, os especialistas enumeram vantagens do parto normal em relação à cesárea. O parto normal, ele ajuda o nenê a liberar hormônios que preparam mais ainda o pulmão para respirar. Então é um nenê que vai respirar melhor. Esses hormônios fazem fazer a descida do leite na mãe. Além do que, a cesareana tem riscos cirúrgicos que o parto não tem. Pois a Organização Mundial da Saúde indica que a cesárea seja a exceção, atingindo em média 15% dos partos realizados. Mas o Brasil vem na contramão dessa estatística. É o campeão mundial em cesáreas, com 37% dos partos realizados na rede pública e 82% na rede privada. Mudar essa tendência crescente é um dos objetivos da Rede Cegonha. O Hospital Fêmina de Porto Alegre, que é referência em gestação de alto risco, está na fase de projetos para a construção de um dos 280 centros de parto normal previstos pelo Ministério da Saúde. Uma estratégia desse programa federal é o parto normal humanizado dentro do hospital. A humanização passa por isso, passa por realizações de centros de partos normais que devem ser contíguos às maternidades, e com uma sala PPP, que se chama, uma sala para o pré-parto, parto e pós-parto. Maria José Doula, há 9 anos. Essa profissional, contratada pela gestante ou voluntária em hospitais, atua antes, durante e depois do parto. Com a experiência de centenas de partos normais, para ela, a informação e o acompanhamento reduzem os medos na hora de ter o bebê. Elas vão normalmente tranquilas, é evidente que a mulher sente um pouco de medo, porque é a primeira vez, alguma insegurança sempre pinta, mas o apoio da doula ali no lado e o marido também é fundamental para ela ficar tranquila e ir para o trabalho de parto para o hospital já assim, bem feliz e contente que está perto de conhecer seu bebê. Isso é a coisa que elas mais esperam na hora, né? De conhecer o bebê depois de tanto tempo. A taxa de desemprego no país recuou pelo segundo mês consecutivo, caindo de 10,6% em agosto para 10,3% em setembro. A pesquisa do Diese apontou que na região metropolitana de Porto Alegre, o percentual de desocupação baixou de 6,5% para 6,2% no mês passado. Para a entidade que usa a metodologia diferente do IBGE, o Brasil ainda não está próximo do padrão de pleno emprego alcançado quando apenas 5% da população economicamente ativa fica sem trabalho. Veja depois do intervalo. Estado vai ampliar unidades de diagnóstico do câncer de mama. O corpo do ilustrador Renato Canini será sepultado hoje à tarde no cemitério São Francisco de Paula, em Pelotas. Ele morreu ontem à noite, aos 77 anos, por problemas cardíacos. Canini, que nasceu em Paraí, região nordeste do estado, deu traços nacionais ao personagem Zé Carioca, criado por Walt Disney. O quadrinista gaúcho também elaborou histórias de outras figuras voltadas para o público infantil, como o pequeno Tibica, um índio que trazia para as crianças temas ecológicos. Porto Alegre é a capital com mais proporção de casos novos de câncer de mama em relação à população feminina. E o estado, segundo em incidência desse tipo de tumor. Esta manhã, o governo gaúcho anunciou a criação de unidades de referência para o diagnóstico do câncer de mama. A previsão é que estes centros sejam instalados em cada uma das 30 regiões de saúde do estado. 400 mil mamografias devem ser feitas este ano só no Rio Grande do Sul. Para agilizar o diagnóstico do tumor de mama, os centros vão realizar todo tipo de exame. Os recursos virão do Tesouro Estadual e variam de 30 a 55 mil reais por unidade. E esse serviço será responsável para receber o encaminhamento, seja da atenção básica, seja daquela paciente que já fez, que tem uma suspeita de provável tumor de mama, para se fazer o diagnóstico. Esse serviço será responsável por fazer a ecografia, a biópsia, dar o resultado anapopatológico e, se for o caso, se tiver um caso confirmado de câncer, já encaminhar para o serviço especializado para fazer cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, se for necessário. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama chega a 95% de cura. Com as unidades de referência, o tempo de espera para o exame deve ser de 30 dias. A importância é que nós possamos estar reforçando o diagnóstico preventivo, porque nós sabemos que é um câncer que tem muitas condições de cura quando ele é diagnosticado logo no início da doença e nos preocupa porque ainda é um dos cânceres que mais mata aqui no estado do Rio Grande do Sul nossas mulheres. Hoje, o último dia de outubro rosa, do outubro rosa, mês dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama, um grupo formado por garis vestiu a camiseta rosa alusiva ao tema. A concentração foi na Avenida Borges de Medeiros. Cerca de 300 garis e as 43 semifinalistas do primeiro concurso A Mais Bela Gari de Porto Alegre vestiram a cor da campanha. Eles vão permanecer com o dia durante todo o dia, realizando o serviço de limpeza urbana para reforçar a atenção sobre o tumor de mama e também para a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais jovens e quanto todas as faixas etárias estiverem conscientes dessa necessidade, olha, isso vai ser um ganho muito grande para toda a população. Uma última informação, hoje também é o último dia para se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha. O governo vai dar 5% de desconto no pagamento antecipado no IPVA para os cadastrados no programa. O contribuinte terá que pagar o imposto sobre o veículo até o dia 2 de janeiro. O registro também garante sorteio de prêmios em dinheiro. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, amanhã e dia 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho